Porque ele não precisa provar que ele existe. Todos nós já sabemos que ele existe. Mesmo aqueles que dizem não acreditar em Deus, estão lutando contra uma coisa que lá no fundo ele já sabe que existe. Eles só estão tentando provar que não existe o que ele sabe que existe. Que são os ateus, né? Dizem que são ateus, que não acreditam em Deus. Mas eles mesmo estão lutando contra uma coisa que eles dizem que não existe. Como lutar contra uma coisa que não existe? Quem não acredita que uma coisa existe, não presta atenção nessa coisa, não luta contra essa coisa. Parte 2, os efeitos da seca. Primeiro aí, escassez e fome. E no tópico 2, nós vamos ver endurecimento ou arrependimento. Então, número 1 aí, escassez e fome. A escritura afirma que a fome era extrema em Samaria. A seca já havia provado então que Baral era um Deus impotente frente aos fenômenos naturais e a fome demonstrou à nação que somente o Senhor é a fonte de toda provisão. Sem ele, não haveria chuva e, consequentemente, não haveria alimentos. O texto de 1º de Reis, 18.5, revela que até mesmo os cavalos da montaria real estavam sendo abatidos. O desespero era geral. A propósito, o texto de 1º de Reis, 18.2, diz que a estiagem foi violenta e severa. A verdade é que o pecado sempre traz consequências amargas. Então, veja bem que a Bíblia diz bem claro aí. A fome era tremenda. A seca era uma coisa terrível. Os animais estavam morrendo, sendo sacrificados já. Você vê isso acontecer no Brasil com pouco período de seca. Uns seis meses aí de seca, um ano no máximo. Já os animais estão tudo bem, só os ossos estão morrendo, não conseguem nem se levantar mais. Acabam sendo sacrificados. Imagine um período de três anos e meio. Então, aqueles animais estavam todos morrendo. Se o rei foi acapaz até do próprio rei, com seu funcionário, ir atrás de água. E agora estava mais do que provado. Porque Baal, Azera, isso não era Deus, nada, isso não fazia nada. Era apenas a imagem, uma estátua que tinha olho, mas não via. Tinha ouvido, mas não ouvia. Tinha a mão, mas não apalpava. Tinha a pé, mas não andava. Então, não adiantava clamar esses falsos deuses. Não adiantava servir esses falsos deuses. Porque não eram eles que davam alguma coisa para o povo. Então, o número dois é endurecimento ou arrependimento. É interessante observarmos que o julgamento de Deus produziu efeitos diferentes sobre a casa real e o povo. Percebemos que a semelhança de Faraó, exo do 9, 7. O rei Acabe e sua esposa Jezabel não responderam favoravelmente ao ruído divino. Acabe, por exemplo, durante a estiagem, confrontou-se com o profeta Elias e o acusou de ser o perturbador de Israel. Quem resiste à ação divina acaba por ficar endurecido. Por outro lado, o povo, que não havia dado nenhuma resposta ao profeta Elias quando questionado, 1 de reis 18, 21, respondeu favoravelmente ante a ação soberana do Senhor, que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse, Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 de reis 18, 39. O Novo Testamento alerta. Se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, 7 e 8. Quando existe, então, um juízo de Deus, uma disciplina de Deus, uma correção, quando existe aí uma manifestação de Deus, acontecem duas coisas completamente diferentes em resposta a essa manifestação de Deus. Então, por exemplo, acontece um milagre. Alguém na cadeira de roda e vai ao servo de Deus, que Deus usa, e ora pelaquela pessoa e a pessoa se levanta e sai andando. Existem dois tipos de reações. Uma reação é aquela que faz com que as pessoas vejam que realmente Deus está presente, que Deus está agindo, Deus é maravilhoso, Deus cura, transforma e tal. Muitas pessoas se convertem com isso. Já outro grupo de pessoas vão ficar falando mal, criticando, falando que é mentira, falando que é invenção, que é teatro, que não sei o que. Veja bem que coloca aí dois grupos distintos que acreditam em coisas completamente diferentes uns dos outros. Então, assim também foi essa seca. Ela serviu para que o povo que estava coxando entre dois pensamentos, de repente acordasse e seguisse o Deus verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, serviu para que Jezabel, Acabe, acreditassem, ao contrário, fizessem com que eles se revoltassem contra Elias e perseguissem Elias. Colocando a culpa de tudo nele e não reconhecendo que estavam errados, não se arrependendo de seus pecados, não se convertendo ao Senhor. Ficaram piores do que eram ainda. Parte 3. A provisão divina na seca. Número 1. A provisão pessoal. Número 2. A provisão coletiva. Vamos ver aí. A provisão pessoal. Há sempre uma provisão de Deus para aquele que o serve em tempos de crise. Embora houvesse uma escassez generalizada em Israel, Deus cuidou de Elias de uma forma especial que nada veio lhe faltar. 1º de Reis 17, 1 a 7. A forma como o Senhor conduz o seu servo é de grande relevância. Primeiramente, Ele o afasta do local onde o julgamento seria executado. Vai-te daqui. 1º de Reis 17, 3. Deus julga e não quer que o seu servo experimente as consequências amargas desse juízo. Em segundo lugar, o Senhor orienta-se a esconder. Esconde-te junto ao ribeiro de Kerite. 1º de Reis 17, 3. Deus não estava fazendo espetáculo. Era uma ocasião de juízo. Em terceiro lugar, Elias deveria ser suprido com aquele que o Senhor providenciasse. Os corvos lhe traziam pão e carne. 1º de Reis 17, 6. Não era uma iguaria, mas era uma provisão divina. Então, veja bem que Deus, Ele proveia, Ele cuida dos seus servos. Você está servindo a Deus? Não se preocupe, não vai faltar. Eu já estive no campo missionário, onde, por várias vezes, de repente, não tinha mais nada para comer, não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas Deus vinha com a provisão. Às vezes, mandava a pessoa vir trazer as coisas. Eu nem tinha pedido, não tinha falado com ninguém que estava passando necessidade. Mas Deus mandava. Então, não precisa preocupar. Então, aquele período que você passa, às vezes, de provação, de angústia, necessidade, é um período apenas. Vai passar. E a abundância vai vir. Deus vai te sustentar, vai cuidar de você. Assim também foi com Elias. Deus cuidou de Elias. Primeira coisa, Deus disse, sai daí. Porque aí vai ter três anos e meio de ciclo. Vai ter morte. Vai ter perseguição. Vai ter muita coisa. Então, sai daí. Então, tirou Elias daquele meio. Segunda coisa, Deus, então, vai cuidar de Elias. Traz para Elias comida. Traz ali. Coloca Elias depois ali no lugar, então. Que tem água. Que tem alimento. Depois envia Elias para outro lugar. Nós vamos estudar sobre essa provisão de Deus na vida de Elias. Então, veja bem. Que Deus vem cuidando daquele que é seu. Preservando aquele que é seu. Assim como também na grande tribulação. Deus não quer que o crente passe pela grande tribulação. Então, Jesus vem. Arrebata a igreja. Depois é que começa a grande tribulação. Qual é o noivo que quer ver a sua noiva passar por uma grande tribulação? Por sofrimento terrível? Por juízo de Deus? Ninguém quer. Nenhum noivo quer isso. Então, o que o noivo vai fazer? Ele vem e tira a sua igreja da terra. Fala, sai daí. Que aí vai acontecer o juízo de Deus. Não quero você aí passando por esse juízo. Você me serve. Você é meu. Então, leva. Depois é que acontece a grande tribulação. Está escrito na Bíblia. Eu te livrarei da hora da tentação. Que há de vir sobre a terra. Então, a hora que vem ali o engano de Satanás. A hora que vem os juízos de Deus sobre a terra. Então, nós não estaremos aqui. Já estaremos com o Senhor. Então, é isso que Deus faz. Deus preserva o seu povo. Ele cuida do seu povo. Ele provei o que é necessário. Depois temos aí a provisão coletiva. Ficamos sabendo pelo relato bíblico. Que além de Elias, o profeta de Tis, o Senhor também trouxe a sua provisão para um grande número de pessoas. Primeiramente, encontramos o Senhor agindo através de Obadias, morrendo do rei Acabe. Provendo livramento e suprimento para os seus servos. Obadias tomou 100 profetas. De 50 em 50 os escondeu na cova. E o sustentou com pão e água. Primeiro de reis, 18 e 4. Em segundo lugar, o próprio Senhor falou a Elias. Que ele ainda contava com 7 mil pessoas. Que não haviam dobrado seus joelhos diante de Baal. Eu fiz de Caizael 7 mil. Primeiro de reis, 19 e 18. Deus cuida de seus servos. E sempre lhes proveu pão de água. Então, nós vemos aqui que além de Elias. Havia ali então 100 profetas de Deus. Que foram cuidados pelo mordom de Acabe. O Obadias. Ele então é que escondeu esses 100 homens. 50 numa cova. 50 numa outra. Que era uma espécie de poço. Que estava seco. Então, era uma cova. Que às vezes era até usado como prisão. Como foi o caso de Jeremias. Ele levava pão e água para eles. E os sustentou durante esse período de seco Israel. E também de grande perseguição aos profetas de Deus. Também nós vemos aí que Deus fala para Elias. E Elias achava que era só ele que estava fiel a Deus. Que servia a Deus. E Deus então diz para Elias. Elias, eu tenho 7 mil pessoas. Que não dobraram seus joelhos de Baal. Que não foram enrolados. Não foram convencidos pelo pecado. E eles continuam adorando a mim. Então, nós cremos que do jeito que Deus cuidou de Elias. Cuidou dos 100 profetas. E de Obadias também. Nós cremos que Deus também cuidou desses 7 mil aí. Que não dobraram seus joelhos de Antebaal. Parte 4. As lições deixadas pela seca. Tópico 1. A majestade divina. Tópico 2. O pecado tem o seu custo. Então, a majestade divina. Há alguns fatos que devemos atentar sobre a ação do Deus de Elias. Conforme registrado nos versículos do capítulo 17. Do primeiro livro de Reis. Antes de mais nada, então. A sua onipotência. Ele demonstra controle sobre os fenômenos naturais. Primeiro de Reis 17.1 Em segundo lugar, Deus mostra a sua onipresença durante esses fatos. Elias, ao se referir ao Senhor, reconheceu como Deus sempre presente. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Em terceiro lugar, Ele é onisciente. Pois sabe todas as coisas que há passadas e que há presentes são futuras. O profeta diz que não haveria nem o avalho em chuva. E não houve mesmo. Primeiro de Reis 17.1 Então aqui, Deus vem demonstrando que Ele é Deus e que Ele é o quê? Ao mesmo tempo, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. São aí atributos de Deus. Satanás não possui nenhum desses atributos. Então veja bem, Deus é onipotente, pode fazer qualquer coisa. Ele agiu na natureza, Ele modificou o comportamento da natureza naquela região. Seria absurdo. Como é que de repente vai mudar tudo? O sol, a lua, as estrelas, as nuvens e tudo. Deus vai mudar tudo. Mudou. Deus agiu na natureza. Ele pode fazer o que Ele quiser, o que Ele desejar. Ele é que criou todas as coisas. Em segundo lugar, então, Ele vem com a sua onipresença. Ele estava presente em toda parte. Nosso Deus é um Deus que está presente. Não é um Deus que vive a milhões de quilômetros de distância e assiste lá na televisão, no pelão, o que acontece. Ou olha lá de cima só. Não, Ele está presente conosco aqui. Interagindo com a gente. Está conosco todo o tempo. E ali Elias diz, olha, eu estou aqui, mas eu estou perante a face de Deus. Deus está aqui comigo. O servo legítimo, verdadeiro de Deus, ele tem plena consciência disso. Deus está presente com ele em toda parte, em todo lugar, em todo tempo. Onde Ele vai, Deus está ali presente com ele. Então, a presença de Deus acompanha. E nós temos dentro de nós o Espírito Santo morando conosco. Onde quer que nós estejamos, Deus está conosco. O Espírito Santo mora dentro de nós, ao mesmo tempo está aqui dentro, ao mesmo tempo está conosco. A Bíblia diz, Ele estará em vós e convosco, ao mesmo tempo. E em terceiro lugar, Deus é onisciente. E aqui, Ele prova a sua onisciência, que Ele sabe todas as coisas, tanto passadas, como no presente, como as coisas futuras. E Ele provou isso dizendo que não choveria e nem o avalio viria. E realmente é o que aconteceu. Então, não fique preocupado com o que você vai comer, beber, vestir. Deus é o sustentador de todas as coisas, está no controle de tudo, Ele sabe o futuro. Ele está presente aí com você, Ele pode qualquer coisa. Não fique preocupado com isso. Entregue a sua vida a Deus, confia nele, Ele vai cuidar de você. Número dois, o pecado tem o seu custo. Quando o profeta Elias encontra-se com a carne, durante o período da seca, Elias responde ao monarco e o censura por seus pecados. Eu não tenho perturbado Israel, mas tu é a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os básines. 1º de Reis 18, 18. Em outras palavras, Elias afirmava que tudo o que estava acontecendo em Israel era resultado do pecado. O pecado pode ser atraente e até mesmo desejado, mas tem um custo muito alto. Não vale a pena.